Mas, isso não é tudo. A gente tem também o pessoal da Favene, que são nossos amigos, e que também querem participar. Deixa eu ver quem é que tá aqui da Favene. Não tô com o nome aqui. Deixa eu ver, quem que veio da Favene? Olá, Netinho. Olá, pessoal que tá em casa. A nossa princesa Silvana. Que delícia tá aqui, Netinho. Obrigado. Ainda mais falando de histórias tão maravilhosas e de superação como a da nossa princesa Silvana, não é verdade? É verdade. E olha, o Grupo Favene acaba de presentear a nossa princesa com o curso de graduação 100% online, 100% EAD, Netinho. É só ela entrar no www.grupofavene.com.br e lá ela vai escolher o curso que ela quiser. Todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC com nota máxima, Netinho. Olha só que legal. Que lindo. Não para por aí, viu? Ela ainda vai ganhar o valor de R$ 1.500,00. Opa! R$ 1.500,00 pra nossa princesa realizar ainda mais sonhos. Um grande abraço do Grupo Favene. Obrigado. Obrigado, sua linda. Olha só que legal. E tô assim, ó. Foi R$ 5.000,00 da LTW, mais R$ 1.500,00 do Grupo Favene. São R$ 6.500,00. Só que, cara, a graduação é de verdade. Então, assim, eu não sei se a mãe vai querer continuar estudando, mas, de repente, essa nossa namoradeira aí, né, já ganhou a faculdade. Sabe o que é legal você saber o curso que você pode ter? Você tá estudando, você tá em que série? Então, eu tô no último ano. Tá no último ano? O cara já ganhou a graduação. A sua faculdade tá paga. O que seria uma despesa enorme, sei lá, uma coisa, né, você poder ganhar, escolher o curso que você quer.